O amor que Camões disse é um fogo que arde e não se vê, o amor que é aquela ferida que dói e não se sente, mas sobretudo São Paulo vai dizer que o amor é sofredor, e quando eu falo de amor, naturalmente eu não estou me referindo ao amor a nível puramente humano, estou falando daquele amor que Deus tem por nós e cada cônjuge como vocês precisa ter um pelo outro, aquele amor que tudo sofre, que tudo crê e que tudo espera, é de que a vida de vocês, ele seja a inspiração, que todos olhem para vocês e vejam verdadeiramente ali está um casal e onde a bênção de Deus está presente, que Deus vos abençoe enormemente em Cristo Jesus, amém. 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 I swear it would be, I'll show you I've been patient and I've been worthy If I won't let you bring me down You're my sunset, my masterpiece They've been through my fingers now And I don't know anything about letting go So I sit here and think how sweet it'd be